Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática, Simples e Prática para mais essa videoaula. Nela eu vou fazer a correção da prova do Senai 2022, questões de 11 a 20, atendendo aqui a solicitação da Franciele. A questão número 11 diz o seguinte, em certa manhã de inverno, a temperatura marcada por um termômetro na cidade de Campos do Jordão era de menos 2 graus Celsius. Durante a tarde daquele mesmo dia, a temperatura subiu 8 graus e a noite diminuiu 6 graus. A temperatura em graus Celsius indicada à noite por esse termômetro foi de quanto? Ora, você pode comparar o negativo, sinalzinho de menos, positivo com sinalzinho de mais. Então, desceu 2 graus, sinalzinho de menos. Durante a tarde, ele subiu 8 graus, sinalzinho de mais, está subindo, está aumentando. Com isso, a temperatura passou a marcar 6 graus. Durante a noite, diminuiu mais 6 graus, então passou a marcar 0 grau. Mas a gente pode verificar isso também aqui no termômetro. O canal é Matemática, Simples e Prática, então vamos pensar na prática, né? Como diz que a temperatura era de menos 2 graus, então vamos descer até os negativos aqui, ó. Descemos, vamos esfriando, né? Chegamos a menos 2 graus. Aí depois diz que deu uma esquentadinha bacana na parte da tarde, subiu 8 graus. Então, 8 graus, nós vamos subir aqui a partir do menos 2. É importante que se saiba isso, não a partir do zero. Então, subiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 graus. Mas mesmo subindo 8 graus, ficou a temperatura na altura 6 graus. Por quê? Porque aqui ela estava em menos 2 graus. Veja que a hora que você soma aqui esses 6 graus positivos com esses 2 graus negativos, dá 8 graus, que foi o deslocamento. Agora, quando foi a noite, começou a esfriar de novo, diminuiu mais 6 graus. Se diminuiu 6 graus, voltou esses 6 graus aqui, voltou para 0 grau, conforme a gente já havia feito na conta. Então, a alternativa correta é a letra B de bom dia, boa tarde, boa noite, B de bons estudos. A questão número 12 é uma questãozinha bem bacana que diz A figura a seguir representa uma balança de dois pratos utilizada para descobrir o peso de 7 bolas idênticas. A balança está em equilíbrio. Antigamente usava-se esse tipo de balança, né? O peso de cada bola é quanto? Então, veja bem, isso é nada mais, nada menos do que uma equação. Eu até tenho um videozinho que eu ensino a resolver a equação através dessa balança de braço. Então, se a gente somar os pesos dos pesos, né? Ficou redundante. 2 com 0,5, 2,5 mais 1, 2, 3, 4, 5 bolas. 2,5 mais 5B, B de bola, certo? Agora, do lado direito da balança, se a gente somar o peso dos pesos, 10 mais 6, 16 gramas mais 2 bolas. Vou juntar os B de bolas, tudo antes da igualdade. 5B de bola menos 2B de bola e passar o valor dos pesos para depois da igualdade. 16 menos 2,5. 5 tira 2, sobra 3 bolas. 16 tira 2,5, sobra 13,5. B igual 13,5 dividido por 3, né? Porque quando esse 3 está multiplicado, ele vai para o segundo membro dividido. E quanto que é 13,5 dividido por 3? Primeiro, a gente precisa igualar as casas após a vírgula. Aqui tinha uma, aqui não tinha nenhuma. Eu igualei, agora eu esqueço a vírgula. 4 vezes 0 é 0 para 5, que é 5. 4 vezes 3, 12 para 3, é 1. Não dá mais. Você coloca vírgula aqui e transforma isso em 150 décimos, né? Você coloca um 0 aqui, uma vírgula aqui. Aí agora dá. 5 vezes 0 é 0 para 0 é nada. 5 vezes 3, 15 para 15, nada. Fechou. Então, 4,5. Alternativa correta, letra C. Vamos agora à correção da questão número 13. Uma questãozinha bacana que aborda geometria plana. Uma rede de supermercados resolveu fazer uma pesquisa para saber qual horário as pessoas mais gostavam de ir ao supermercado. Foram entrevistadas 2 mil pessoas e o resultado está no gráfico aqui. Em qual horário as pessoas mais frequentavam o supermercado? Então, isso é muito fácil. Só você olhar qual que tem uma fatia maior, né? Aqui 17, 25, 9 e aqui 49. Então, é o 49 que, pela legenda aqui, é de 8 às 12 horas. Alternativa correta, letra A de acerto. Porque é muito simples, né? A questão número 14 diz. Então, quando se trata de fração, basta lembrar o seguinte. Na multiplicação de frações, a gente multiplica naturalmente numerador por numerador e denominador por denominador. 240 vezes 3. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 4, 12. Elevei 1. 3 vezes 2, 6. 1, 7. 720 dividido por 4. 1 vezes 4 para 7 é 3. Desce o 2. 8 vezes 4, 32. Para 32, nada. Desce um 0 no resto. Desce um 0 no quociente. 180, alternativa correta, letra D de Deus. Bondoso Deus que abençoe a mim, que abençoe a você e que nos abençoe a todos. A questão número 15 diz. Euclides é taxista e cobra uma taxa fixa de 4 reais mais 2,50 por quilômetro rodado. Indicando por X o número de quilômetros rodados, qual é a expressão algébrica que representa o preço cobrado por ele? Então, veja bem, ele cobra uma taxa fixa de 4 reais mais 2,50 por quilômetro rodado. Como a gente desconhece essa quantidade, a gente chama ela de X. Simples assim. A ordem dos fatores não altera o produto. Isso aí poderia ser 2,5X mais 4. Alternativa correta, letra C. C de corrida. Corrida de táxi. Questão número 16. Considere o número de 10 algarismos, dos quais o algarismo das unidades é W, e todos os demais são iguais a 8. Ou seja, olha o númerozinho aí. São 9, 8 e 1W. A soma dos possíveis valores de W, a fim de que este número seja divisível por 3, é quanto? Então, veja bem. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes 8, que dá 72. Por que eu estou fazendo isso? Porque a regra de divisibilidade diz que um número só é divisível por 3, quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3. E aqui é 9 vezes 8, 72. 72 dá para dividir por 3. 7 mais 2 é 9. 9 é divisível por 3. Então, o W pode valer zero. Porque se eu puser um zero aqui, não aumenta em nada esse valor, que é 9, que é divisível por 3. O W também poderia valer 3, uma vez que 7 mais 2, 9, 3, 12, 12 é divisível por 3. O W poderia valer 6, porque se eu pegar esse 7 mais 2 e colocar 6 em cima da 15, e 15 é divisível por 3. O W poderia também valer 9. 7 mais 2, 9, com esse 9 daqui, 18, 18 é divisível por 3. Então, agora, somando isso aí tudo, 3 mais 6, 9, mais 9, 18, alternativa correta, letra B, de bom dia, boa tarde, boa noite, de bons estudos. A questão 17. Uma camisa custava R$ 70,00 e passou a custar R$ 75,60. O aumento representa. Regra de três simples. Uma das ferramentas mais úteis da matemática. Você compara o inicial com 100%, não havia subido, não havia descido, e compara o final com X, quanto por cento aumentou? Regra de três simples com grandezas diretamente proporcionais, ou seja, crescendo uma, cresce a outra. Aí você multiplica em cruz, porque em regra de três sempre se cruza alguma coisa, não é verdade? Multiplicar por 100, aqui no caso é só deslocar a vírgula duas casas para a direita. Quando a gente simplifica, simplifica, ficou R$ 756,00 dividido por 7,00, aqui dá 1, desça o zero e não dá, aqui tem que ficar esperto ou esperta, né? Desça o 5, não dá, zero no quociente, me dá direito a descer mais o algarismo, agora R$ 56,00 por 7,00 dá 8,00, resta o zero. Então, 108%, aumentou 8%, porque era 100%, passou a ser 108%, então 8% a mais do que o preço antigo, aumenta é 8%, alternativa correta, letra C de camisa. Questão número 18, Tales depositou em sua conta bancária as importâncias de R$ 600,00 e R$ 400,00, somando isso aí, dá R$ 1.000,00, não é verdade? Aí, posteriormente, ele retirou R$ 850,00, zero de 10, tira 5, sobra 5, mas o 10 emprestou 1 aqui, para a dezena, ficou valendo 9 menos 8, 1. R$ 150,00, a pessoa tinha saldo de R$ 150,00 e depois retirou R$ 250,00, ah, meu amigo, ele está no vermelho agora em R$ 100,00, porque ele só tinha R$ 150,00. Tirou R$ 250,00 e ficou devendo R$ 100,00, então, ele está com saldo negativo de R$ 100,00, alternativa correta, letra A. A penúltima questão, e muito interessante, diz, o terreno representado a seguir foi cercado com 3 voltas de arame. Quantos metros de arame foram gastos? Então, trata-se de perímetro, aqui, 100 metros, mais na parte de baixo, 100, na parte da esquerda, 50, na parte da direita, 50, somando tudo aí, 5, 5, 10, elevei 1, com 1, 2, 1, 3, 300 metros. Porém, ele vai dar quantas voltas de arame? 3, então, precisamos multiplicar por 3, 0, 0, 9, simples assim. Alternativa correta, letra D de Dimas. Vamos à correção da última questão aí, que diz o seguinte, um prêmio de R$ 9.000, foi oferecido aos três primeiros colocados do campeonato de futsal de uma escola. Olha que é um prêmiozinho bom. O segundo colocado recebeu R$ 1.000, a mais do que o terceiro. O primeiro colocado recebeu o dobro do prêmio do segundo. A equação que descreve essa situação é qual dessas? Então, veja bem, a gente não sabe quanto que o terceiro recebeu. A gente sabe que o segundo colocado recebeu R$ 1.000, a mais do que ele. Não sei quanto que o terceiro recebeu, vou chamar essa quantia de x. O segundo colocado recebeu R$ 1.000, a mais do que ele, R$ 1.000, a mais do que x. E o primeiro colocado recebeu o dobro do prêmio do segundo. O segundo era x mais 1.000. O primeiro é o dobro de x mais 1.000. E o prêmio era R$ 9.000, igualando isso aí a R$ 9.000, porque o total da premiação dos três tem que ser R$ 9.000. Então, x, x aqui de novo, 1.000, 2 vezes x, 2x, e 2 vezes 1.000, 2.000, igual a 9.000. Isso está na alternativa D, de Dimas, né? Se você quiser saber o valor que cada um recebeu, só fazer o seguinte, 1x, 2x com 2x, 4x, 1.000 com 2.000, 3.000. Passa os números todos para depois da igualdade, 9.000 menos 3.000, 4x é igual a 6.000. x é igual a 6.000 sobre 4, que vai dar 1 vezes 4 para 6, 2, 5 vezes 4, 20, desce um zero, desce um zero, desce um zero, desce um zero. x vale 1.500. O terceiro colocado recebeu 1.500. O segundo colocado, 1.500 mais 1.000, 2.500. E o primeiro colocado, 1.500 com 1.000, 2.500 vezes 2, 5.000. Veja bem, 5.000, 7.500, 8.000, 9.000, que é o total do prêmio. Certinho? Espero que você tenha gostado, Francielle, e quem mais assistir esse vídeo, ok? Vamos compartilhando conhecimento. Se você gostou, se inscreva aí no canal, deixa aí o seu comentário, beleza? Venha já estudar, aprender e fazer o seu sonho acontecer.